Fala galera, o Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos vocês estejam muito bem, hoje é aquele dia mais aleatório da sua semana no SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum, quer uma nota perguntinha pra aparecer aqui no vídeo, é fácil, é simples, os links estão aí na descrição, manda pra comunidade aqui do Youtube e outro manda pro meu Instagram, tem post fixo, deixa sua pergunta lá, quer conversar comigo? Pelo Insta é o caminho mais fácil, me segue lá pra gente bater um papo, bora lá tirar essas dúvidas duvidosas de vocês, começando com a do Dave Norton, que ele perguntou o que eu acho que acontecerá com o paradeiro de cada Mugiwara após tudo terminar, Luffy Amazon Lily com Bo Hancock, Zoro Iwano com Ryori, Nami em sua terra natal, Soap na mansão de Kai e por aí, os caras só querem ver casal no final de One Piece, Isso aqui não é anime de escola não, isso aqui tudo pirata, o conceito de família no mundo de One Piece é um pouco distorcido, vocês sabem disso, eu acho que dificilmente alguém vai se aposentar da pirataria pra ter uma família e viver como um casal, talvez o Soap, Mas ainda acho, tem aquelas coisas que o Ode escreve quando tudo dá certo na vida das pessoas, o próprio Soap com 60 anos lhe dá o estalo de voltar pra casa, ele começa a sentir saudade, eu creio que após o fim todos vão continuar navegando juntos né, afinal eles são uma equipe de amigos de Nakamas, Então vão viver novas aventuras, mas nada impede, claro, que se formem casais, nada impede do Luffy realmente ter um filho, com Bo Hancock bem estranho, Luffy filho não combina, mas ele pode ter um filho, mas não creio que ele ficaria amarrado, afinal ele quer ser livre, o casamento tem as suas vantagens e as suas desvantagens, liberdade geralmente não está na parte de vantagens, O Zoro também, o Zoro vai ficar sempre se superando, porque mesmo que ele derrote o Mihawk, se o Mihawk continuar vivo, eles vão ser rivais pra todos sempre, então sempre vai ter essas lutas, esses duelos, embates, Luffy também vai ter vários inimigos que se formaram, rivais, não inimigos, mas Kid, o próprio Katakuri, são personagens que estão sendo compostos aqui no mundo da One Piece, pra serem o Barba Branca, o Garp, do que foi do Roger, perfeito? Então eu acho que no fim, todos eles vão continuar navegando juntos, mas claro, vão visitar as ilhas onde eles nasceram, o Luffy talvez vai inspirar uma nova geração, pode passar o chapéu pra um garoto, pro filho da Makino-san, eu acho que vai mais ou menos nessa linha, tá bom? Eu creio que o Oda aposentaria eles, após eles se tornarem a maior tripulação que já navegou pelo mundo da One Piece. Vamos lá, quando você ler esses comentários eu estarei lá, realmente não me escapou em um vídeo, tem esse mano lá, ele perguntou o seguinte, quem você acha que é o personagem mais superestimado e subestimado respectivamente? Pra ele é o Enel e o Smoker, isso é muito legal, superestimado e subestimado porque tem dois pontos de vista, o personagem que é superestimado pelos fãs no início da obra é o Luffy, por ter derrotado esses inimigos fortes. Mas do ponto de vista desses vilões, o Luffy foi subestimado, o que aconteceu com o Crocodile, ele subestimou o Luffy. O Enel subestimou o Luffy? Nem tanto, o Enel talvez faltou experiência, conhecimento e domínio no Raquel. Mas do ponto de vista dos fãs, personagens que eu acho que foram realmente subestimados, não vou colocar subestimado, acho que subestimar é uma palavra um tanto quanto forte, São personagens que foram infelizmente utilizados para explicações. Sim, Crocodile, o próprio Enel, o Smoker acho que é o que mais sofreu. O Smoker certamente é o que mais sofreu, principalmente no Timeskip, onde ele deveria ter recebido um power-up e ficado mais forte, mas foi utilizado para explicações do que era o conceito de haki lá em Punk Hazard contra o Lau. Isso acabou afetando um pouquinho esse desenvolvimento do Smoker. De todos esses, sem dúvidas eu colocaria ele sim. O Crocodile, eu já vou nessa ali, que ele realmente subestimou o Luffy. E o Enel também foi pego de surpresa. E faltava experiência para como combater a borracha, utilizando seus poderes. O Luffy usando aqueles golpes estranhos dele que o Enel não conseguia fazer leitura com o mantra. Foi muito inteligente do Luffy essa parte. O Luffy parece burro, mas não, ele foi inteligente. Ele descobriu que o mantra do Enel conseguia antecipar os golpes dele. O haki, o que ele fez? Começou a disparar golpes aleatórios na parede, deixava seu corpo se mover sem tensão. Então o Luffy, querendo ou não, ele é meio que um gênio ali na batalha. Nessa luta contra o Enel reforça bastante isso. Acho que sim, Crocodile e Smoker são para mim os mais subestimados. Agora, personagens superestimados. A gente tem uma gama de personagens. Eu mesmo faço isso, não posso negar. Também sou um fã, também gosto de colocar os personagens lá em cima. Mas a gente pode colocar toda a tripulação do Ruivo, né? A gente fica, pô, é nível Yonko, Deutariu Kaido, Deutariu Akainu, Deutariu Kizaru. A gente superestima, assim, e mesmo saber o que esses personagens podem fazer. Isso é completamente natural, porque o Oda, ele cria esse hype. É mágico, né? Como ele escreve os personagens. Então são personagens que são superestimados até o ponto que a gente realmente conhecer os poderes dele. De repente, não é tudo isso. Um personagem que foi muito subestimado, um bom exemplo agora atual, que nem é bom. Tudo pela escrita do Oda. Ele queria que a gente subestimasse e realmente achasse que ele não era um personagem forte. Até o momento derradeiro lutando contra o Kaido. Eu acho muito legal esses conceitos que o Oda usa em One Piece. Porque não são coisas ruins, não são coisas que estragam a obra. O protagonismo que existe, é óbvio, em qualquer série existe. Temos a história do protagonista. Então o protagonismo sempre vai existir. Essas coisas de superestimar e subestimar. O Oda, ele escreve isso muito bem. De uma forma que agrada os fãs e não de uma forma que estrague a obra. Um deus ex-máquina. É muito interessante como ele consegue. Realmente ele tem um dom muito interessante pra escrita. Não quer dizer que ele não falhe, né? Toda obra tem suas falhas. One Piece não foge dessa linha também. Vamos lá, o Rafa Flex perguntou aqui. Se Yamato entrar pro bando do Luffy, ele ficará até a luta contra o bando do Barba Negra. Ou pode sair antes disso por conta dos match-ups, né? Do um contra um. Eu definitivamente não creio que vai rolar batalhas de um contra um contra todos os membros dos Piratas do Barba Negra. Pode ser que tenhamos dois Piratas dos Chapéus de Palha contra um oponente. Faz até mais sentido, considerando que já vimos até aqui. É um pouquinho complicado. Acho que o Oda colocar realmente esses confrontos acontecendo. Sempre quando pensamos com o San Juan Wolf. Qual Chapéu de Palha conseguiria lutar contra um ponsa daquele? O Frank Shogun seria muito pequeno próximo dele. Então talvez tenhamos alguma combinação de dois Chapéus de Palha lutando contra um dos membros. E com isso sobra espaço pra Yamato. Temos que considerar também que a Okidia ainda está na jogada. E o Evil. Não sabemos o que o Evil vai fazer. Temos toda essa coisa de talvez o Barba Negra recrutar os ex-membros dos Shichibukais. Temos o Moria agora nesse ponto. Então talvez passe um pouquinho aí dos 10 Capitães Titânicos. E com isso acaba equilibrando também e criando lutas de um contra um. Perfeito? Mas se Yamato entrar no bando não sai definitivamente no confronto contra o Barba Negra. Vai continuar assim porque Yamato é um power-up que a tripulação realmente precisa. Se for pra enfrentar esses monstros aí do nível da tripulação do Barba Negra. Tá bom? Felipe Silva perguntou aqui qual dessas obras termina primeiro. One Piece, Rajime Noipo ou Berzebri? O que você colocou Rajime Noipo no meio disso aqui? O autor acabou de falar que a série com mais de 30 anos acabou de chegar na metade. 1.200, 1.400, sei lá. 1.200 capítulos já tem Rajime Noipo e o cara fala que chegou na metade. Tá todo contente lá. É complicado quando o autor fala isso. É igual o Kingdom. Kingdom é fantástico. Kingdom, só que o autor disse que iria chegar nos 100 volumes. Tá mais ou menos ali nos 50, chegando nos 60. Ele falou que iria chegar nos 100 volumes. E por que isso é ruim? Porque as editoras brasileiras já se assustam. Falam, opa, essa obra vai chegar nos 100 volumes? Nem há pau que eu vou trazer pra cá. Vou esperar um pouquinho a mais. Entendeu? Kingdom tem uma grande dificuldade de vir pro Brasil, de ser publicado. Apesar de todo o seu sucesso de vendas lá no Japão. Por conta disso. Por conta dessas citações dos autores. Rajime Noipo mesmo. Você acha que uma editora vai trazer o mangá quando o autor diz que chegou na metade com 30 anos de série? Possivelmente não vai terminar a obra. Se ele não estiver trolando. Claro. Podem trazer como trouxeram Jojo, né? Separando por arcos ali. Fazendo mini arcos, fechando alguns volumes. Seria bem interessante. É uma boa dica pras editoras. Façam isso. Tragam essas obras aí separadas em arcos. Fechadinhos. Que vai agradar muita gente. Dessas obras, qual vai terminar primeiro? Olha, pra ser sincero, eu tô gostando do andamento do Miura. Isso foi 3 volumes por ano ali. Ele já disse que a obra se aproximava do fim. Estava ali no seu 70%. Já tinha o primeiro confronto de Griffith, Fanto, contra Guts escrito. Então, não me surpreenderia se Berserk terminasse antes de One Piece. One Piece tem toda essa coisa de terminar em 5 anos. Eu acho difícil. Por quê? Porque daqui a 7 anos, One Piece completa 30 anos. Vocês acham que o Oda deixaria de passar essa oportunidade de levar o seu filho querido aos seus 30 anos? Fechar com 28? Então, fecharia ali com 7 anos. É o que eu vejo, pelo menos, quando eu analiso a escrita do Oda. Pelo menos mais 7 a 8 anos de duração da série. 5 anos, só se ele acelerar muito as coisas mesmo. E pode até estragar algumas coisas, na minha opinião. Então, eu acho que mais 7 anos pra um Piece tranquilo, pra bater os 30 anos. Não me surpreenderia se Berserk terminasse antes. É verdade mesmo. Com esse ritmo do Miura aí, de escrever alguns capítulos a mais. Parece que tá um pouco mais empolgado. Que as coisas andem assim. E a gente veja o final de Berserk. Agora, Rajim no Ipo. Infelizmente, meus amigos. Não sei se a gente vai estar vivo aí pra ver o final dessa obra. Gabriel Jesus mandou uma pergunta muito legal aqui. Quando falamos de Shanks, Odaen, Silver's Railing. Sempre botamos eles a nível de Imperadores. Que foi o que eu falei um pouquinho no começo sobre Superestimar, né? Ninguém discorda que esses três no seu auge, podendo lutar de igual contra os Imperadores. Porque quando falamos de Mihawk, ele sempre é colocado como um pouco abaixo desses monstros. Mesmo que eles tenham outras habilidades além das espadas, Mihawk se destaca no uso da espada. Ou seja, mesmo que eles superem Mihawk com outras técnicas, Mihawk poderia equilibrar a luta. Sendo consideravelmente melhor que eles na espada. Uma excelente questão. Por que o Mihawk geralmente, todo fã, tem um pezinho atrás quando tentamos colocar ele realmente no nível dos Yoncos? Ele foi apresentado muito cedo na trama e é a superação dos outros. Eu não discordo que realmente ele tenha um nível de um comandante Yonco alto. Ou mesmo possa peitar um dos Yoncos. Quando falamos do Rey, do Shanks, do Odaen. Por que esses personagens são colocados em um patamar um pouco mais alto? A gente vê os feitos do Odaen. Ele peitou o Barba Branca e o Roger. Perfeito? Ele feriu o Kaido. A gente tem o Rei que é praticamente o Rei das Trevas. Ele é o cara que seria a sombra do Roger. Então ele tem esse poder. Ele é uma lenda. Dá pra ver o que ele fez com o Kizaru mesmo estando mais velho. E temos também essa coisa do Shanks. O Shanks não tem como. O Shanks já é pronunciado desde sempre. Parando o Barba Branca. Parando o Akainu. Toda essa aura e essa mítica criada. O Mihawk não tem essa coisa. A única aura, a única mítica que a gente tem do Mihawk é ele derrotando o Zoro. E o nome dele. É por isso que a gente coloca um pezinho atrás. Realmente quando tentamos colocar o Mihawk lá em cima. Porque não vimos nenhum feito. Nem vimos qual espada a Shanks ele derrotou pra ser o maior de todos. Vamos lá. O Estevam Lara perguntou o seguinte aqui. Seria possível utilizar a voz de todas as coisas pra ouvir as Akumas no Mi? E com isso tirar informações dela? Pra saber realmente qual é o seu poder? Um de onde elas vieram? Eu acho que existe um... Talvez esse conceito da voz de todas as coisas confunda um pouco os fãs. A voz de todas as coisas talvez não permita que objetos conversem. Tem um diálogo. Isso é estranho, isso é conversar com uma pedra aqui. Meio estranho, né? Conversar com a parede. Com os poliglifes do Roger, eu creio que elas passaram para o Roger o que estava escrito nelas. Não que elas tenham uma mente que possa, entendeu? Criar um diálogo, realmente conversar e bater o papo. Falar, olha, vai pra cá, vai pra lá. As pedras que o Roger conversou, os poliglifes, realmente passaram o que estava escrito nelas. Porque aquilo talvez seja uma reminiscência de Haki, das pessoas, da aura. Os poliglifes são indestrutíveis. Então como diabos eles escrevem nos poliglifes? Talvez com Ryu ou talvez com Haki. E fique essa essência de quem escreveu aquelas informações. E por isso que com a voz de todas as coisas o Roger conseguiu ouvir. Já as Akuma no Mi podem conversar com seus usuários? Talvez possam, talvez realmente possam falar sobre o que é o poder dentro delas. Mas não dar dicas, enfim, não passar muitas informações valiosas. Somente o que está restrito e contido naquela parte. Diferente já de Zunisha ou Rei dos Mares que tem uma consciência, que tem um cérebro. E conseguem formular frases e o que estão pensando naquele ponto. Vamos lá, o Bernardo Moro perguntou o seguinte, que existe a Akuma no Mi do Buda, que é do Sengoku. E no anime é mostrado várias cruzes, igrejas, bíblias e padres comprovando a existência do cristianismo no mundo de Opice. Será que existe uma Hito ou Hito no Mi modelo Jesus? Quem seria o usuário? Isso, amado. Qual que é o poder dessa fruta? Sei lá, andar sobre a água? O poder do usuário é andar sobre a água. Bom, vamos lá. Não é comprovada a existência do cristianismo. É uma ficção e o outro usar referências de diversas religiões para compor o seu mundo. Você não pode desfragmentar uma parte e dizer que aquilo é o cristianismo. Temos a árvore Adão, a árvore Eva, mas são referências, perfeito? Daquele mundo. Não necessariamente que tenha religiões compostas como existe no nosso mundo. Agora, uma Akuma no Mi do Jesus... Eu achei engraçado um usuário andando sobre a água. Não acho que tenha, tá? Não acho que o Oda vá para essa linha. Se tiver realmente alguma outra divindade, ele pode pegar do budismo, enfim, pode pegar a Ashura, pode pegar... Como ele já está fazendo com as míticas, né? Mas uma Akuma no Mi do Jesus acho um pouquinho estranha demais. Até como é que ele adaptaria esse conceito. Enfim, é um poder e tanto para ser lidado. Nem do Buda vimos como é que funciona direito. Será que isso aumenta a inteligência do Sengoku? Ou tem alguma coisa a mais? Eu acho que tem muito mais por trás dessa fruta realmente do Sengoku do que foi mostrado lá em Marineford. Uma fruta do nível de Jesus. Acho que é uma coisa complicada de se lidar. Talvez o Oda vá para outras divindades do Shintoísmo, do Budismo. Como ele já vem fazendo com o próprio dragão do Kaido. Que, querendo ou não, é referenciado como uma divindade. Tá bom? Eu acho que ficaria um pouco estranho colocar realmente uma fruta de Jesus aparecendo na série. Porque, não sei, isso faria milagres. É um pouco complicado pensar nos tipos de poderes e como isso seria utilizado em batalha. Tá bom? Vamos lá, o Theodoro Pécora perguntou o seguinte. O que eu acho sobre o despertar? Todas as frutas podem despertar e todas as frutas despertadas garantem os mesmos poderes de transformar o ambiente. É uma pergunta muito difícil, muito complicada de se responder. Porque as duas únicas paramécias que vimos despertas eram bem parecidas. A do Doffi e a do Katakuri. Eles conseguiam criar os elementos da qual a fruta deles correspondia. Que eram o Moulti e os fios do Doffi. Então, eles conseguiam manipular isso livremente. Quando pegamos o Luffy, que não consegue criar borracha. Afinal, ele é a borracha. É complicado, né? Mas, pelo que foi dito, parece que todas vão seguir sim a mesma linha quando falamos do despertar. Que é o controle do ambiente. Então, é bem possível que o Luffy transforme sim o ambiente em borracha. E com isso consiga muito mais impulso e mobilidade do que ele já tem com o Snake Man, por exemplo. Que é a combinação de força e velocidade. Tá? Mesmo assim, o despertar é aquela linha. O despertar, ele não adiciona novas habilidades. Tá? Do que foi mostrado, não tem isso. O Luffy vai conseguir apagar o poder. Igual a pessoa pensa em uma borracha, né? Apaga poderes. É verdade. Tem essa teoria. Não. O poder dele não tem essa capacidade. O Luffy vai conseguir criar braços igual o Katakuri em outro lugar. Criar braços no ar? Não. Mas olha que interessante. Talvez o Luffy possa modificar todo o ambiente. Se tiver prédios ou paredes que ele modificou com o seu despertar e transformou em borracha. Ele pode simplesmente projetar da parede ou do solo punhos. Porque ele vai ter o controle de todo o ambiente. Mas criar no ar igual o Katakuri não é possível. E nem adicionar novos elementos que não condizem com o seu fruto. Tá bom? Isto talvez possa ser utilizado com o Haki do Rei. Enfim, talvez com isso ele consiga realmente anular o poder ali. Conter por conta dessa intimidação que ele passa. Porque não sabemos ainda como é o Haki do Rei avançado. Mas despertar é uma coisa muito curiosa. Eu acho que todos vão seguir para a mesma linha. Afinal, a explicação do Doff já está aí. Quando o Oda coloca essas explicações. É para ser usado no futuro. Tá? Então eu acho que vai ser nessa linha. O Luffy vai realmente controlar o ambiente. Transformando tudo em borracha. Aumentando em muito sua mobilidade. E conseguindo projetar punhos do chão, do solo, dos prédios, da parede. Que podem ser utilizados para atingir seus oponentes de todos os lados. Isso é muito legal se vier acontecer. O Fantasminha com o Kilele. Que nome fantástico. Perguntou o seguinte aqui. Será que aqueles planetas que existem no globo de Ohara foram destruídas pela fruta do terremoto? Daí a alcunha do poder de destruir o mundo. Tem duas explicações para todos aqueles planetas existentes naquele globo de Ohara. A primeira, realmente, que existem esses planetas. Apesar de não termos qualquer vislumbre disso. Mesmo indo para a Lua com o anel. O céu é uma imensidão escura e não vemos nenhum planeta próximo. Claro que pode estar bem distante. Mas quem sabe sim. Talvez seja a origem de outras raças do mundo de Ohara que migraram para esse planeta central. Onde é a Terra agora, o Wurf. Eles migraram. Pode ser a origem das outras raças. Ok? Seria bem interessante. Eu gostaria dessa linha. Até porque também condiz com o número de D. Do clã D. Se você contar os planetas. Vai dar certinho ali os sete. As sete famílias dos D. Tá? Mas eu prefiro muito mais a linha dos D virem de um único lugar. O clã D. E as raças virem de outros planetas. Essa é uma explicação. Agora a explicação que eu acho mais plausível possível. Eu falei da linha teórica. Agora a que eu acredito. É que aquele globo nada mais é do que uma representação. De como as pessoas enxergavam a Terra naquele período. Golpice se passa no ano de 1500. Do nosso mundo real. A época das descobertas, da exploração. E curiosamente nesse período. Acreditava-se que a Terra era o centro do Universo. Que o Sol girava em torno da Terra. Então basicamente talvez aquilo seja simplesmente uma representação. De como as pessoas enxergavam a Terra naquele período. Porque se vocês pesquisarem. Foi realmente em 1500 ali. Que Copérnico né. Que revolucionou toda a astronomia. Quando ele afirmou que não. Que a Terra não era o centro do Universo ali. Que ele girava em torno do Sol. Depois teve Galileu que foi perseguido pela igreja e tudo mais. Tá vendo aqui? É aula de História também. Então eu acho que é mais essa linha. Foi realmente pro Oda representar o período. E a época das explorações. E do desconhecimento ainda dos humanos. Em relação ao que havia fora dos confins do espaço. Vamos lá. Pedro Kaká perguntou o seguinte. A Nikiuniki no Mi. A fruta do Kuma. É capaz de repelir coisas tangíveis e intangíveis. Como fez com a dor do Luffy. Então ele seria capaz de repelir o poder das frutas de uma pessoa. Para fora do seu corpo. Deixando ela incapaz de usar seus poderes. E a resposta é que não. Não é possível. Já estamos entrando. Tem como. A Kuma não mistura uma parte realmente do corpo da pessoa. Se mesclou o seu DNA. Mas uma coisa que perguntar. O Lau conseguiria com a sua fruta operar alguém e retirar um fruto. Também não é possível. A gente está falando aqui. Em nível molecular. Células. Misturou com o DNA. Está na sua cadeia de DNA. É impossível você retirar isso por qualquer método conhecido. A fruta do Kuma não faria isso de forma nenhuma. Até porque seria possível derrotar o cara. Ele seria praticamente um monstro. Ele pode retirar uma fruta. O que mais que ele pode retirar? Pode repelir o esqueleto de alguém para fora do seu corpo. Entenderam? Então temos que entrar nesses campos aí. De se conter. Quando pensamos o que o poder pode vir a fazer. Assim como o Kizaru e sua luz. Que é a fruta mais poderosa de todas. E o da Opa. Deixa eu conter aqui a caneta. Deixa eu dar um break. Porque essa fruta aqui é perigosa demais. Ele é... Não dá né? O Kizaru não dá. Não dá para atancar. Então não dá para fazer isso com a fruta do Kuma. Tá? É realmente o que foi mostrado ali. Talvez alguma coisa ou outra. Repelir ataques. Aí sim. Ele pode repelir ataques. Vindo de Loguias e Paramestras. Aí seria bem possível. É uma fruta já bem forte. Mas mexer na estrutura celular. DNA. Fator linhagem. De um personagem. Aí já estamos entrando num campo completamente impossível. Tá bom? Galera. É isso. Bastante perguntas a responder. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido. Se você gostou. O que você faz? Deixa aquele like. Para dar uma fortalecida. Manda suas perguntas. E chama no Instagram. Para a gente bater um papo. Trocar uma ideia. Eu fico feliz se você chegou até aqui. Mais uma vez. Obrigado. Até os próximos vídeos meus camaradas. Valeu por assistir. Pior geração. Fui. Tchau. 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 Tchau.